Oi meninas e meninos, bom dia, boa tarde, que horas são? Boa tarde, né? Deu uma coçadinha no nariz Então estamos indo no fazer compras Hoje é dia 1, aí a gente sempre vai no dia 1 Mesmo que tenha 1 milhão e 300 mil comidas em casa, a gente vai no mercado Dá uma olhadinha nas coisas, aí a gente vai primeiro no Walmart Que é lá em Campinas e fica dentro do sofra, a gente aproveita e já passeia Por isso que eu vou tanto no mercado, às vezes eu vou num shopping lá E eu gosto muito do Shopping Dom Pedro E pra mim é o melhor shopping Daí a gente aproveita e vai no mercado que já é lá dentro, sabe? Sempre E daí vamos gravar nossos coisas de mercado E é isso Estamos a caminho ainda Vai demorar um pouquinho Mas quando chegar lá eu mostro o que tiver de interessante E o que eu vou comprar pra vocês Na verdade eu acho que o que eu vou comprar eu mostro depois, né? Em outro vídeo, vídeo de comprinhas Hoje é como se fosse um vlog Só mostrando assim o que é que eu vejo no mercado, essas coisas Né? O que é que você acha? Qual é alguma coisa? As pessoas gostam de você, meu filho Me mandaram mensagem hoje Falando, ai, isso me dá uma graça Um beijo a todas as minhas fãs e minhas fãs Ai, isso você achou, né? Mas é isso Aí chegar lá eu mostro mais pra vocês Gente, estamos no Só porque eu comecei lá pra isso amanhã Estamos no Walmart E daí eu vou mostrando essa promoçãozinha que tem aqui pra vocês Oh, temos farofa Mas eu não gosto muito de farofa assim Dois reais Dois reais Só vai ter um pé Museu que temos Peraí Ó, gente, que legal Treze reais É, na caneca, ó Doze, noventa e oito, treze reais Pode ser Engraçador, aquele menor É, deixa no canto Ó, gente, essa lista básica Vinte e três e dez É, porque a gente comprou por três, hein Dez reais a menos Mas mesmo assim, tá muito barato Muito barato mesmo É, arroz de cinco quilos Macarrão, sal, feijão, trigo, óleo Sardinha Farofa É, o vinte e três Ó, gente Eu tô aqui na parte de carne Mas não tem nada Muito interessante, não Tem nada muito interessante, não Mas estamos olhando aqui, né Olha, isso aqui tá meio interessante É, três e noventa e oito É, três e noventa e oito Ó, gente, esse carpaccio tá Quatro e noventa e oito Vem quantos? Ah, vem três Três Tininhas só Ou é três porções? Não, trezentos Decentas gramas não É, é bastante até, né O que que você acha? Vem o molho Ah, vem o molho? Não, tem que fazer Ah O que que tu acha? Não, vou deixar aí Depois eu Ó, gente Seis e setenta e oito Sobrecoxa Eu vou pegar Peguei uns dois pacotes Vou pegar três, né Só pra... Ó, gente, a uva Dois e cinquenta Vou pegar duas Ó, gente, eu uso esse O amaciante Vem cinco litros É nove e noventa Peguei esse aqui também É Oito e noventa Vem seis esponjinhas E vem o... A basilinha também E esse aqui Que tá Onze reais Vem o coisa e o refio De desengordurante Ai, eu tô vendo coisa Que eu preciso de um sabão em pó Eu uso o líquido Nas roupas simples Mas o em pó Eu gosto de usar Pra tirar a sujeira melhor E uso um mais baratinho Pro chão Ó, amaciante aqui Nove e noventa Ah, vou pegar Deixa eu ver Tem um que é baratinho Que ficava aqui Era cinco e... Era dois e noventa Acho que era no extra Tem esse Cinco e pouco Vou pegar o... Tixan Esse aqui, ó Nove e noventa Vou pegar esse aqui Que eu uso pra roupa Tipo, toalha Essas coisas Que tira o... Melhor Tem um grandão É cinco quilos Esse aqui vem dois E é nove e noventa Tá bom Acho que tá bom esse preço Olha o óleo de peroba Pra você passar na sua cara Lisa Ih, começou a bandirada Deixa eu ver Olha, esse aqui é legal Esses blocos sanitários É qual? Marine? Ah, esse aqui Você põe e fica coisando, sabe? Escorrendo Eu já usei esse aqui Você lembra que eu usei esse aqui? Deu uma bosta nenhuma Dava cheiro, não dava nada Esse aqui Geralmente Esse aqui foi melhor Esse pato gel eu já usei Ele foi melhor Você cola Eu tenho até o refil dele, viu? Eu tenho um refil Olha, vem com refil Vem com refil esse Ah, mas já acabou, né? É Ah, não É em discos Não é esse aqui Ah, não É esse mesmo, né? Tá escrito aqui, ó Seis discos Gente, olha o cabide de madeira Sete reais Vem três E o de veludo também Nossa, o de veludo é caríssimo Olha o que mara Vem três Cinco Cinco Ah, é Vem cinco, gente Que babado Mas esse aqui, ó Esse aqui é diferente Vem o nosso Nossa Se eu tivesse Condição de comprar vários Olha esse aqui Hã? Ah, compra dois, né? Vou comprar dois Porque o mais é chique Esse vem Esse vem Um Vem um só Ó, gente De veludo Sete contos Babado Vamos ver se passa, né? Olha o varal de chão E tô falando que ela é cara Ó, vinte e trinta reais E ele ainda abre pro lado Ó, gente Três e noventa e oito Noventa e dois É tipo Tipo o sonho Só que o mais é leve Só que no meio Só Você vai querer? Não, não Gente, o boy ficou vendo o jogo Eu tô no Walmart, tá? O boy ficou vendo o jogo Ai, eu tenho essas Escovas A gente tem a dourada E a Rose Gold Mas o boy ficou vendo o jogo E eu vou olhar as coisinhas aqui Já tenho pasta Fica olhando Gente Voltei aqui Já é de noite E nós fomos no Carrefour Aqui, ó Estamos saindo do Carrefour Porque é caminho Sabe? O caminho de volta pra casa Passando a fazer o Carrefour A gente decidiu passar no Carrefour Pegamos algumas coisas Mas não deu pra filmar Por quê? Porque uma vez eu fui filmar lá Aí A mulher falou assim Ela acha que é o Carrefour Eu tava disfarçadamente Filmando a mulher É proibido Filmar Aí eu, tipo assim Peguei a câmera Coincidência Tu não tava na hora Pra saber se foi coincidência ou não? Foi sim Nem tava na hora Aí eu peguei a câmera E abaixei de fininho Assim Aí pra não arriscar É tá Pra não arriscar Hoje eu decidi não filmar lá dentro E também eu ia gravar Falando pra vocês Que tava saindo E tava vindo aqui no Carrefour Mas no estacionamento do shopping Dom Pedro Onde a gente tava saindo Deram uma empurradinha na gente Né? É, bateram Bateram na gente A gente parou Dentro do próprio estacionamento Não, você parou Não é assim também Deixa eu falar Deixa eu falar Eu tô explicando Paramos no próprio Estávamos no próprio estacionamento Pra... Aí saímos da vaguinha Fomos pra onde? Passamos no... Aí tinha um negócio De uma faixa de pedestre Aí a gente parou Para o pedestre Bem numa curva assim Paramos Aí uma senhora Que tava atrás Não viu Achou que Deram passagem pra ela Achou que tava liberado Ela não olhou pra frente Né? Ela simplesmente Não olhou pra frente E daí bateu Bateu na gente E daí Nem é isso Aí eu não consegui É... Eu... Aí tá melhor assim Bem melhor, né? Não, aqui tá melhor Aí eu não consegui Gravar depois Mostrando É... Pra vocês Avisando que eu ia estar aqui Beleza E daí a gente ficou Mó tempão lá, né? Ficamos Mó tempão lá Porque teve que assinar Uma coisa E tirar uma foto E botar O que foi que aconteceu E escrever Não sei o que Mas a senhorinha Ela foi gente boa E era rica Então foi de boa Foi de boa E é isso Aí a gente tá indo pra casa já Pra casa não A gente vai lá Acho que na casa dos meus pais, né? Mostrar a coisa do carro Não amassou muito não Na verdade nem amassou Só Desenroscou, né? Desencaixou Desencaixou uma pecinha só Mas não amassou Mas não amassou Nem nada O carro já tá O carro já deu A pintura completa Não é isso Não foi nada Mas é isso Aí estamos indo Lá Acho que Vai ficar do teu pai? Não Ah, gente É só pra mostrar, né? E aí Aí a gente vê no Extra E no Covabra ainda Ficava perto de casa Tipo Na região É tudo caminho Na verdade Nossa casa Agora Não é caminho pro mercado Mas se a gente for na casa Do pai dele Deve ser caminho Tudo passa Tudo é caminho E é isso Daí eu vou mostrar Lá Porque lá Eu já filmei outras vezes Não teve problema não Eita Bebê Bebê E é isso O que você achou Do seu primeiro acidente Carrístico A culpa não é bi Então É A culpa não foi nova Até a senhorinha falou Ah, eu não olhei pra frente Desculpa Aí como ela fosse Pega assim A gente me licou É isso Gente, estamos no Covabra Aí peguei a cebola Saúl e 99 Coisas de bacalhau Que eu odeio Ah, vamos dar se tem Um espirmedão Estava Era 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 29 Não era Vem a duas Essa aqui Não, mas é Tipo assim 29 Vem a duas Assim Era do Da Tramontina Sim Sim Essa aí Da Tramontina Também Acho que tem Aqui não tem Não Acho Estamos em Estamos em outro mercado Eu queria Um espirmedor De laranja E limão Essas coisas Mas só tem Um grandão Que eu acho Que nem tem É 139 Só tem aquele grandão Esse aqui Olha que legal Né Um negócio besta Que não fica barato Nunca Olha a panela De Ah não É 4,5 Olha a panela De 7 Ué Vê só A de 7 Tá 109 E a de 4,5 Tá 129 É porque é diferente Queria uma panela Maior De pressão Eu já peguei A cebola E o chuchu É Você vai usar O cartão inteiro Pra comprar isso aí Ó gente Tá o sabão 11,90 Esse sabão Que eu gosto Sabonetes Mas eu paguei 7 e pouco Um dia desse Até 8 Ó Vou comprar Vou comprar Essa setona Esse aqui Foi o que eu comprei Aqui Mas tá 18,90 Eu paguei No extra Não né Acho que não Não gravei Não gravei Me esqueci De gravar no extra Mas eu não comprei Muita coisa É Não tinha muita coisa Ah compramos carne Não Acho que você gravou Sim Graveu o que? Acho que você gravou Não lembro Não lembro Mas se tiver Vocês vão ver aí Mas a gente Agora Não acho que a gente Comprou a carne A maior promoção do extra Foi a Foi a carne A fraldinha Que tava 15 reais Em alguma coisa Quilo né Mas no aplicativo extra Tava dando 30% De desconto Em cima Aí saiu por 11 Saiu por 11 reais E o cordão de filé mignon Que a gente gostou muito Não tava tão barato Mas tá barato Mas tá barato Porque ele é um produto Muito bom É um filé mignon Mas a gente Como a gente Comprou a fraldinha Por 11 reais Aí o cordão de filé mignon Não ficou tão baratinho Assim né Quem sabe Comprou Hã? Eu estou comprando É Mas É Olha como a imagem Fica bonita Assim na luz Ó Mas a gente Tá indo lá No outro mercado O último Depois vamos pra casa Estamos desde Meio dia na rua Pode ser Quando acabou O primeiro tempo De Espanha E Rússia É Agora São as Oito e pouco Nove horas Desde as 11h45 É Estamos quase A doze horas Fora de casa Ai Cheguei em casa Ainda vou gravar Vídeo Dois vídeos E amanhã Ainda tem que acordar cedo Pra ir pro trabalho Até Ele vai acordar cedo Vai pro trabalho Só que não Só que não Só que sim Vai acordar cedo Vai trabalhar Uma hora e volta Vai trabalhar Vai trabalhar Uma hora e vai voltar Pra casa Depois fica mais uma hora E volta pro trabalho É que amanhã tem jogo Gente Jogo do Brasil E o Mas assim Aqui tá 4h18 Menina Gasolina Lá no extra Tá 3,99 Vai roubar outro Só assim Gente Vou contar um negócio Que aconteceu no extra Aqueles caras Que ficam oferecendo Coisa Tipo de TV Dessas coisas Fica lá Super promoção Tipo fazendo O maior Alar Alar Em bosta nenhuma Sendo que na internet É mil Conta menos Aí É que assim Eles falam Eles fazem uma promoção Falando Ah a TV Era 4 mil reais A TV 4K Não sei o que Agora a gente tá vendendo Por 2.300 Exemplo Aí beleza Aí você vai ver A TV e tal Aí um monte de gente aparece E se você Fizer o cartão Do extra Ali na hora Com eles Ainda paga em 24 vezes Então lá o que acontece A pessoa mais carente Fala Nossa Vou ter a TV Dos meus sonhos Tá barato Pra caramba 50% de desconto Ainda vou parcelar Em 24 vezes Só que se você procurar Na internet Você acha o mesmo modelo Às vezes o modelo melhor Por Nesse caso Assim Uns 1.700 Entendeu? É Aí o cara Aí teve um cara Que pegou na internet E foi lá mostrar pra ele É Aí o que que ele falou mesmo? Aí ele falou Não vem não Você falou uma coisa assim Para de graça O cara Foi pra falar pra ele Aí ele tirou no celular do cara Para de graça Para de graça No microfone No microfone E aí Tava atrapalhando a venda dele Atrapalhando a venda dele Sendo que Só trouxe pra comprar aquele negócio Porque o negócio é caro Aí Foi engraçado Aí ele parou de vender na hora Ele parou de vender na hora E ainda achou ruim Achou ruim Porque o cara falou Não meu filho Tá muito caro Aí ele achou ruim Ó Eu tô no mercado Fiquem ligados Com esse negócio do Extra É uma estratégia deles Pra vender cartão E vender TV Assim Se você quiser comprar TV Um pouquinho mais caro Pra levar na hora Beleza Direito seu Mas É burrice É muito caro É tipo Mil reais a mais Com inconsciente É mil reais a mais Mil e quinhentos reais a mais Tipo É caríssimo A TV que eu A última vez que eu vi a TV Era uma TV da Era uma TV boa Era uma TV da Samsung 4K Eles estavam vendendo A dois mil e oitocentos Pro valor de preço De loja física Tava nessa faixa Mas na internet Ela custa mil e novecentos e noventa e nove Nas lojas americanas Pois é Vou entrar aqui no mercado Aí eu já filmo mais Esse é o outro mercado A gente vai olhar aqui Se tem alguma coisa Boa Se não A gente vai pra casa Gravar o vídeo de comprinhas Do mercado Vamos ver se tem Aqui sempre tem uma coisinha barata Mas hoje não tem não Linguiça De pernil Essa aqui Era vinte Aqui é a de vinte e nove Embaixo Ah não Mas é uma só Oxi Gente Terminamos Ai Agora estamos Indo pra casa Finalmente Ah É Tá tudo cheirando Vinagre O vinagre Estourou Mas aí Gente Eu vou mostrar No vídeo De comprinhas De mercado Porque esse mês Eu não vou mais No mercado Já gastamos Muito Hoje E tava Muita promoção De carne Mês passado Não tinha muita promoção De carne Aí esse mês Tava cheio De promoção De carne Carne boa Eu comprei O que a gente Comprou de carne Carne boa Mês passado A gente não Comprou carne Praticamente Peito de Angus Peito de Angus Bovino Filé Mignon Filé Mignon E fraldinha E frango Só pra Porque tava Assim que Não É frango Passarinha É que frango Passarinha Já tava temperado Aí tava Cinco reais Eu comprei Se eu soubesse Não tinha nem feio Até parece Ai gente Estamos voltando Pra casa Eu ia pegar Um dois Tô com fome Tu tá Agora eu tô com fome Tô com fome Eu acho que eu vou fazer Um frango Passarinha Oxi O que eu quero Obrigada Então gente Esse mês Eu não compro Mais nada De comida Tá registrado Tá registrado Aqui no vlog Eu não vou comprar Nada Mas Compramos Muita carne Vou congelar Você vê Pro mês inteiro E ainda O mês que vem Né Então compramos Peito Angus Bovino Filé Mignon E Fraldinha E frango Foi isso de carne Que ele comprou? Ai Comprou Mais duas pacotes Sobrecoxa Eita Essa copa foi Lascada Tem que comprar um freezer Tem que comprar um freezer Teve uma menina Que falou Tem que comprar um freezer Tem que comprar um freezer A geladeira não está Aguentando Ela tá É sério Ela não tá congelando Muito Nossa Que lua linda Você viu? Eita Pera aí Que eu vou mostrar pra vocês Se eu conseguir olhar Se eu conseguir filmar Porque na câmera Nunca fica boa Ó gente Como ela tá Enorme Ai na câmera Fica tudo uma bosta Né Ainda mais de noite Mas tá Tem que filmar A luz do dia Nossa Que lindo Então gente Já vou Me despedir De vocês Por aqui Porque esse vlog Não sei se vai ficar grande Pequeno Não sei como vai ficar Vai ficar bagunçado Aí eu já vou Despedir Porque chega em casa Eu vou ter que Tirar do carro Botar lá embaixo Tirar da sacola Fazer um monte de coisa E vou gravar o vídeo Vou deixar o celular já carregando Porque o celular já tá apetando aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo vídeo Tchau Da tchau Tchau